Música Teu sangue imaculado Bendito Redentor Dá plena confiança Ele não cria dor É um refúgio forte Teu sangue, ó Senhor Ele eu fui lavado E nada temerei Sempre agradecido Porém a Deus serei No sangue do conserto Só como encontrarei Eu fui justificado No sangue teu Senhor Com Ele vem cobrir-me Por teu imenso amor Por Ele nesta vida Posso ser vencedor Sob o precioso sangue De Cristo Eu vivo protegido E não terei pavor Caminhando 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 Vão te Vino salvador Vino salvador